Bom, hoje é o dia de colocar o motor de volta, fiz a limpeza dele inteira, já aproveitei agora eu vou trocar o filtro de óleo, já vou colocar um novo, já refiz todas as mangueiras aqui do respiro aqui do motor com a válvula PCV, ainda mantive esse suporte aqui da direção para erguer o motor, já o do ar condicionado já saiu daqui, bom, e esse aqui é um motor B16A2, foi retirado de um VTI que eu tinha e acabei transplantando aqui para o Coupé, o câmbio é um câmbio manual de VTI. Bom, está aí reinstalado o motor, é difícil de gravar enquanto coloca, tá? Então a gente colocou os coxinhos laterais, o coxinho traseiro, lembrando sempre fechar, tá? Aí futuramente eu vou colocar os coxinhos de torque, que ficam aqui na frente, esse suporte vai sair, porque é da direção, né, e agora não vou ter mais direção, então na hora que retirar eu vou fazer uma limpeza, ali olha o que vazou aqui, o dreno do cárter estava aberto, a barra ali, ó, tá aí uma visão geral. Eu aproveitei aqui e fiz a pintura da tampa, ela já tinha essa textura original, eu só dei uma retocada, fiz o lixamento das letras aqui, já sangrei os freios, então para ver qualquer tipo de vazamento que poderia ter, e agora nós vamos partir para o chicote, eu já tinha refeito esse chicote e agora eu só vou dar um acabamento melhor, tá vendo? Essas fitas que estão soltando e etc. Tá aí, esses adesivos brancos foram para referência, de onde é cada um, mesmo sabendo, não custa nada, facilita o trabalho, refiz todas as emendas, todos os chicotes, ó, todos limpos, com limpa contato, então a gente passa limpa contato, e as partes mais sujas, descarbonizante, mas no caso aqui, dessas borrachas, aqui, desses cantos, agora nós vamos dar um trato no motor de arranque, tá aí depois, deu um trato, troquei os parafusos que estavam velhos, que acaba aqui encardindo mesmo o alumínio, não tem jeito, mas ele já tá com visual bem melhor. O motor de arranque, o legal de desmontar é que você consegue limpar tudo, né? Então, cada cantinho com graxa a gente vai retirando de acordo com o que a gente vai instalando. Obviamente eu fiz uma limpeza primeiro, quando ele tava fora, mas agora a gente vem nos detalhes, por exemplo, esses detalhes aqui, ó, tá vendo, ó, tudo isso a gente vai fazendo conforme a gente vai montando. Esse é o kitzinho de mangueira de silicone novo, olha o antigo como tava, ele já tava há uns 5 anos no carro, ainda tá muito boa a qualidade, dá sanco aqui, só que não se compara, né, com uma nova. Então nós vamos substituir todas as mangueiras por essas novas. Ok, o alternador, a gente vem por baixo, porque ele não passa aqui, então a gente vem por baixo, e engata essa parte de cima depois, mas primeiro a gente engata esse parafuso, que é o eixo, que é onde ele vira. Bom, foi colocado o semi-eixo em ambos os lados, vou dar uma limpada aqui no cárter, não tem vazamento nenhum, porque eu usei essa junta aqui, ó. Foram colocados os coxins frontais, esse coxinho aqui, ele é o coxinho de torque, ele evita que o motor faça esse movimento ao andar. Já coloquei o chicote, então, tô organizando o chicote todo direitinho aqui. Já coloquei aqui, essa é o distribuidor de positivo aqui da bateria, porque a bateria tá lá no porta-mala. Tá na descrição aqui o vídeo que eu ensino a colocar a bateria no porta-mala. Eu fixei ele bem firme aqui, esse aí vale pra qualquer carro, tá? Eu tava guardando a posição do chicote pra ver o que eu ia fazer aqui, tá vendo que eu puxei bastante lá pra dentro, escondi os chicotes aqui no canto, então, esse visual aqui, ele fica bem limpo. Eu ia mudar a posição do filtro de combustível, só que eu acabei colocando no lugar original, pintei aqui o suporte, ó, de cinza com verniz fosco, eu gosto desse visual meio fosco. Comecei a colocar as mangueiras de silicone novas, essa aqui, ó, que vem daqui e vem pra cá, no carro, quando tem ar quente, ela sai da termostática, entra no carro ali naquele buraquinho, sai outra e volta aqui. Quando você elimina o ar quente lá de dentro, você faz esse bypass aqui, ó, esse corta-caminho e junta aqui. Colocamos o sistema de arrefecimento, então, radiador, um arrefecimento novo, né, um reservatório novo, esse, no caso, é de 96 a 98, ele é um pouquinho maior, mas ele encaixa perfeitamente. As mangueiras, eu pus um kit novo de mangueira, tá? O ideal é sempre esse tipo de braçadeira, tá? Porque ele preenche ela inteira e essa aqui acaba fazendo um vinco, mas por enquanto eu vou usar ela até achar uma dessa aí. Passei o cabo de acelerador, o cilindro escravo de embreagem, e agora vai ser a parte distribuidor, que eu tô pintando a tampa dele, distribuidor, cabo de vela. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para mais atualizações dos projetos. Ninja!